Pessoal, eu gostaria de levantar uma enquete aqui no canal, deixe nos comentários qual é a sua opinião sobre essa imagem que eu vou te mostrar agora. Muitas varas na água, é melhor do que uma só ou duas? O que vocês acham gente? Você acha que mais linha na água aumenta as chances, você pode variar a isca? Qual a sua opinião? Tô aqui no estaleiro, não peguei nada, queria levantar essa enquete aqui no canal. Vou filmar pra vocês, olha só, olha só gente, vamos ver se a câmera vai pegar aqui. Vocês estão conseguindo calcular aí pessoal? Isso é tudo mulinete. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tudo nada, isso aí gente, tá tudo num estaleiro só. Se pegar um peixe vai virar um 8. Qual a sua opinião gente? Interagir aí pessoal, qual a sua opinião? Você acha que dá resultado por mais vara? Ou se fizer uma boa ceba, colocar umas 2, 3 varas ali é melhor? Me deixo nos comentários. Valeu gente, um abraço pra vocês, um bom domingo pra vocês abençoado.